Olá minha gente, e aí? Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo em paz. Minha gente, Tico já tá com os cabelinhos brancos e ele só vem ligando pra mim dizendo vem aqui pintar meus cabelos, vem aqui, porque vocês sabem que quem pinta sou eu, né? Aí eu vi aí nos comentários que vocês estavam pedindo, tô fazendo outro like com ele e dessa vez eu vou fazer. Comprei a tinta preta, que aliás essa aqui não é a... Comprei duas tintas, comprei uma vermelha, que aliás é essa aqui, e comprei uma preta. Ele gosta de pintar os cabelos dele de preto, só que aí eu peguei... Eu peguei as cores de dentro da vermelha e coloquei aqui na tinta preta, tá certo? Pra ele pensar que essa tinta aqui é a preta, porque se eu aparecer com a caixa vermelha ele não é nem um beijo, ele vai saber que eu tô trolando ele. Ele tá jurando que eu vou pintar os cabelos dele de preto, mas vocês vão ver. Vou deixar ele agora parecendo um... Um cabeça vermelha. Ó minha gente, aí eu vou lá, eu já tô aqui na rua dele, eu vim aqui no carro só iniciar o vídeo, tá? E já vai atolando o dedo aí no canal, vai colocando aí nos comentários se vocês querem mais trolagem, se vocês gostaram do vídeo. Também coloque o sinal, dê a joinha, mande pros amigos, tá bom? Que eu tô sempre de olho nos comentários. Então, vamos lá comigo, bora ver? Vamos? Hoje o velho vai se lascar comigo, não? Bora. Vai sair. Bota a cadeira no daqui, olha ali. Aí mesmo. Deixa eu botar aqui no velhinho, já cheguei aqui. Bora, gente, pintar os cabelos? Vamos, agora... Essa tinta, essa tinta presta, né? Pode ser a tinta da peste. É a tinta que eu pintei seus cabelos da outra vez. Porque se for de outra cor, se for de outra cor, você vai levar o que também. É que eu pintei teu cabelo aqui, preto. É que eu pintei teu cabelo da outra vez, igual a outra vez, menino. É, você vai fazer... Aqui, menino, tu também não. Vai fazer sacanagem, porque você vai levar o que tá aberto bom. Deixa eu pintar a tua barba também? Não. Só platica, tudo bem? Não, minha barba... Olha, o cu de gambá tá... O cu de gambá, você conhece o primeiro que é das coisas. Ai, ai. Tá pensando que ele é mais que nem eu sou, beijo. Quem é beijo, tá? Eu. Enfim, pintar aqui os cabelos do meu velhinho. Né, meu velhinho? De aqui. Só eu mesmo, pra fazer essas corras por tudo. Só eu. Olha lá, a tinta é preta, menino. Ó, bestalhado. Deixa eu mostrar aqui no vídeo, pra o povo ver que é preto. Eu não me confio em gente ruim, não. Eu sou ruim. Eu não vou pintar mais, não. Ah, mas porra. Eu vou pintar mais, não. Vou embora. Rapaz, eu tenho a parada, mas vai começar agora. Ó, tô misturando a tinta. Deixa eu pintar a barba também, Dito? Não, não, não. A barba não. Não, não, não. Não vê, não. Não vê com novela pra cá, não. Vai ficar com os cabelos. Vai ficar com a cara dele. Vai ficar com novela pra cá, não. Eu não me confio em tudo jeito nenhum. Eita! Confio, não. Dá, outra vez, Rufi. Rufi, com você. Eu não pintei seus cabelos direito, não? Pintei, não? Não, pintou direito. Mas só que eu só acreditei que era uma tinta normal do outro dia por dentro. Ocasso? Não, não, não. Vou pintar mais. Não, você não viu que a outra tinta não ficou azul? Vou pintar mais. Menino, vai... Não vou lá, não vou lá. Tu não viu? Dá, dá, também não ficou azul, não. Não ficou azul, roxo, seu cabelo? Tira o óculos, vá. Não ficou roxo, seu cabelo? Dá, também. Tá? Agora, agora, presta atenção no que é que eu estou dizendo, viu? Se você pintar meu cabelo de outra cor, o tanto de burquinha que tua mãe deu em tu quando tu era menino, eu vou dar desfinelada em tu. Eu não vou fazer isso com você, não, Rafa. Pois é, eu estou avisando. Eu estou avisando. Eu não, tá? Vai ficar da mesma... Da outra vez não ficou roxo e ele está dizendo que não ficou roxo os cabelos dele. Não ficou roxo, não, os cabelos dele, da outra vez, não? É porque primeiro começa assim, aí depois é que muda a cor, entendeu? Da outra vez, Rony, pintei normal os teus cabelos, não? Fala, não. Não, pintou, pintou. Mas eu não me confinto, não. Vai pintar os cabelos, vai. Cabeça de... Cabeça de quê? Eita, Tico. É bom tu tirar a camisa. Essa camisa é... Agora, tire, é bom. Cadê você? Não, pera aí, Tico. Não tem uma toalhinha velha aí, não? Porque ele não pode ficar sem camisa no vídeo, não. Quem é que quer ver esse... Esse... Ah, eu sei, Bicho. Tá tendo... Bebidinho. Meu jeito, eu vou parar o vídeo aqui, senão vai ficar muito longo. O que é que tu tá rindo? Muitas prendidas. O que é que tu tá rindo? Não, não ia te fechar. Vai fazer o favor de fechar a boca pra cobrir essas prancas? Vai te lascar a velha e fechar. Lascar o quê? Só não pode é plantar em mim aqui, agora. Filma ele lá, bota ele lá. É o quê, Tini? Só para ali. Só para ali. É plantar em mim aqui. Por quê? Por quê? Bota os cabelos vermelhos. Não, deixa de ver. Ei, sapinho. Meu jeito, eu vou parar o vídeo aqui e quando tiver pronto bonitinho o cabelo dele, eu vou mostrar, viu? Então, para aí. Vermelha. Se essa tinta for vermelha, tem uma coisa que a gente vai me pagar. Não é vermelha, não. Ei, deixa de tá botando coisa na cabeça do outro. Não, eu botando coisa, não. Quem botou foi você. Você que tá botando. Não foi, né? Rapaz. Rapaz. Depois você vai ver, você vai me contar. Depois você vai me dizer. Mentira, Tico. Não faria isso com você, não, Tico. Nunca mais, após ela faça um favor, nunca mais ela vem na minha porta. Se essa tinta for vermelha, ó. Faça favorzinho. Olha aqui a caixa. Você vai confiar nesse cu de gambá. Eu sei se tu não trocou a peixe dessa caixa. Eu trouxe a caixa fechada. Eu sei se tu não trocou a peixe dessa caixa. Eu trouxe a caixa fechada, eu vou trocar. Tu tá confiando nesse mentiroso? Esse bicho é um mentiroso. É, tá bom. Vamos saber se tu sou mentiroso depois. Tu vai acreditar nesse mentiroso. Aí a Madeira vai deitar. Tu vai acreditar nesse mentiroso. Vai, sai-se embora daqui, vai. Essa tinta for vermelha, eu não quero nem saber se essa tinta for vermelha. É não, vá coisar os cabelos, vá. Passa coisar aqui, venha pra eu coisar. Vá. Tiringa tá dando muita risada, viu? Tem coisa errada aqui. É mentira dele. Vá, Tiringa. Tem que corretar pra... Acho que eu vou... Cadê a garrafa de óleo diesel? Eu vou tirar logo esse negócio. Ô, Tiringa, é porque tem que tirar o excesso da tinta. Vá, pra você ver como vai. É porque tem que tirar o excesso da tinta. Não, vá, venha pra eu tirar. Segura aqui. Segura aqui, Tiringa. É, não. Ô, Tiringa, não faça isso, não. Deixa eu tirar logo o excesso pra ele não ficar pensando que é... Vai, segura aqui o celular. Pra ele não ficar pensando que é verdade. Vai nessa idade aí, que essa roupa com essa cabeça. Sabe, vai. Baixa a cabeça. Olha no espelho, olha no espelho. Vai sentar com o espelho na mão. Você vai fazer o que aí na minha filha, minha filha? Hã? Não pode falar os cabelos aqui, não? Sim, eles cabelos estão certos. Eu preciso pegar lá dentro. Aqui, ó. Deixa eu lavar, vai. Isso aqui não corta, não. Isso aqui... Vai, abaixa a cabeça aí. Abaixa o... A menina tá aqui é um chofreu escrito. Não, 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 Tiringa. Tiringa. É um chofreu. Tiringa, tu para por aí, Tiringa. É chofreu mesmo. Fecha o oito. Porque essa dina aqui não pode... Para, para também. Tu, Tiringa, também. Para, para que essa dina aqui não pode... Ô, ô, Tiringa, não abro aí não, viu? Para não entrar. Sim, sim. Eu estou livrando. É, Tiringa. Eu estou livrando bem direitinho. Não, é sério. Para não entrar essa corra no oito. Isso aí, né? Ô, cara. De jeito aí, Charles lascou comigo também, viu? Metei uma tinta vermelha em minha cabeça que eu fiquei parecendo um tamanduá. Eu vi aquele negócio, mas... Ah, pois eles mesmo fizeram aí em sua cabeça aí. Eu não aguento não, Tiringa. É mentira, Tiringa. Olha, eu não vou andar mais em sua casa não, viu? Porque... Depois a gente vai apanhar com a sua peça. Ainda bem que eu disseram. Eu digo, leva uma tinta preta também para o modo de cobrir. O defeito. Vai, onde é que tem um fone aí? Por lá dentro, tá dentro. Não, essa daí não sai não. Essa tinta aí é a tinta cônica. Como é a Tiringa? A tinta cônica. Essa daí não sai. Não, não, não. Vai tirar as patas. Só vai junto. Deixa eu tirar a onda dele, rapaz. Dá, meu Deus. Deixa eu tirar a onda dele que ele está pensando que é verdade. Espinha aí. O que você chega? Ai, o Tico. Segura aqui. Segura aqui. Ai, o filho das costas loucas. Deixa eu ver. Olha o gato de campina. Deixa eu ver. É mentira dele. É mentira dele. Mentira que eu não estou cego não. Você está pensando que eu estou cego, é? Deixa eu ver. Essa peça não é vermelha não. É mentira dele. Mentira dele o quê? Oi, cabra morta da peça. Olha, tu fica coisando ele. Deixa eu ver esse curso. Ai. Vai, fica coisando. Eu vou fazer até na... Eu sabia, Felipe. Sabia não. Eu continuo na caixa. Eu vou fazer até na sua, sei que. Tirei. Ô, Tico, é mentira dele. Mentira o quê? É porque vai sair ainda. Espera até mais tarde. Olha atrás. Espera até mais tarde para você ver como vai sair. É porque o preto está atrás. É porque eu não tirei a água todinha, não. Vai tirar, vai. Vai tirar a água. Faça um negocinho, tem que passar... Aí, sabe como é que ela pode sair? Deixa eu te ajudar lá com a água quente. Tudo mais quente. Vai, faça um negocinho lá. Vai. Vai, vai. Você está aqui. Vai, vai. Você está esperando aqui. O NU, vai. Tem que usar aqui em terra. Aí, hein. Olha, Tico. Aí, só pode sair com água quente. Vai pelar, que nem pela mão. Ô, tem que passar um remédio, Tico. Vamos embora. Vamos embora? Vamos embora. 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 E aí